Quase que eu não chego hoje no estúdio de gravação, hein produção? Muitas fãs, né, mulheres, querendo beijo, abraço, autógrafo, uma quase rasgou a minha roupa, é coisa de louco, né? Tá no ar o Terra Preta News, o seu giro semanal de notícias, deixa eu começar o programa já agradecendo a nossa audiência, né? Alô, querida amiga Leia Fernandes, lá da imobiliária Delmasso, forte abraço Leia, alô meu amigo da banca de revista, ali no alto da 15 de novembro, alô Felipe, um abraço pra você, obrigado aí pela audiência também, meu amigo, aos meus amigos ferantes também, né? Em especial o Messias e o Ricardo, forte abraço pra vocês, tá no ar o nosso Terra Preta News, E vamos dar um giro na nossa primeira matéria de hoje Acessando o Terra Preta News, né, no Youtube, o Bro postando tudo o que acontece no canal do Youtube, no Facebook, no Instagram, muitas fotos lá também, tá certo? Então, deixe seu joinha, sua risadinha, seu coraçãozinho, a gente agradece com certeza, tá certo? Vamos agora falar do assunto do momento, que é o baile do Havaí, né? Claro, o baile do Havaí, e só aqui você ganha o seu convite na faixa, como foi hoje o caso da nossa amiga Andressa, lá da Vila Bima, É isso, produção, põe na tela do Terra Preta News. É isso aí, galera de Ares do Bro, fala seu nome pra galera. Andressa. Andressa, você viu no Facebook e já veio correndo pra cá? Isso, a gente tava na metinha, a gente pegou e veio aqui pra ver se a gente ia chegar do jeito ou não. Ah, legal, legal, mostra pra galera aí, ó. Você tá garantida no baile do Havaí? Tô, agora tô. Legal, cuida, se divirta numa boa, fechado? Obrigada. Aguardo você lá, tá bom? Neste final de semana, aconteceu aqui no centro da cidade de Miúna, o Dia Mundial do Hip Hop, um dia com muitos MCs, né? Um forte abraço ao Ademir.a, toda a galera ali da cultura, foi um dia super bacana, vejam nessa matéria. É isso aí, galera de Ares do Bro, tá rolando o Dia Mundial do Hip Hop e nosso filme está passando aqui. Por isso, galera, Fernando Ibsite, rola o filme do Bro aqui, também, ó, daqui a pouco eu vou mostrar lá a batalha de Rap, de Hip Hop. Enquanto isso, vai, ó, show de bola, show de bola. Tá ligado? Lá dentro, tava rolando o filme lá no livro Arbitros também, o nosso diretor pro aí, você tá ligado? E a fita é o seguinte, rapaziada, quem quiser assistir o filme, é só acessar lá, tá no YouTube, tá no Face, lá no livro Arbitros. Tem aí, os moleque do rap da quebrada aí, fazendo parte aí da história, tá no cinema de Miúna, né, Miúna? E a fita é o seguinte, tem dois mano aí, já vai subir aqui, mandar o som, e eles vão ter 30 segundos. Segundo o cimento de liberdade! É a fita é o seguinte, é assim, é assim, se erra, liberdade, não te fumam a tela, liberdade é sua e também para a sua tela. Igual nós de nevo, não pode faltar Tô vendo que tem vários pra embaçar A polícia prefiro nem citar Mas tem muitas coisas que não tem como explicar Lembro que os argumentos aqui dentro manifestam Sigo aqui tranquilo e esse rap é meu protesto Liberdade, meu marco, peço para o campo Porque tão no copo, essa vez que tão em banco Muita igualdade, eu peço pro Brasil E que a liberdade não se avare com todos os rios Um forte abraço a Viviane A todos do SOS Itupararanga E também a todos lá da equipe Contour Tá certo? O Bro colocou nesta semana no ar uma matéria Sobre o Pico do Descalvato E é claro, ele falou na matéria lá Que o Pico pertencia a Ibiúna Só que não, né? O Pico do Descalvado Pertence à Viadade Porém, 95% lá da Mata Atlântica Pertence à Ibiúna Que coisa, hein, Bro? Como que você foi errar um negócio desse? Põe na tela Isso aí, galera, Diários do Bro Olha isso aí Visualmente animal, galera Diários do Bro Mostrando um pouco dessa história E a gente vai mostrando aí A gente tem, assim, importantes rios nascendo nessa região A gente vai ter, além disso tudo, uma biodiversidade fantástica já registrada aqui Imagina que aqui em alguns lugares é comum o relato do avistamento desde Onça Parda De duas antas andando juntas, assim, lontras Ave e fauna, fantástico E quando o dia é claro, você consegue olhar nessa direção aqui Você consegue avistar a Serraninha da Jureia A uns 70 quilômetros aproximadamente Então você vai ter o Atlântico pra cá Certo Pra lá, Ibiúna Piedade E aí você pega aqui descendo Tapiraí Vai ser lá embaixo Né, do Bar do Ribeiro Legal, legal Que pena que o povo não conhece, né? Mas vão conhecer A partir de hoje vão conhecer Diários do Bro A história chique demais Gente, um pouquinho do diário aqui Então vocês estão entendendo Não, eles estão lá em cima Isso aqui tudo Praticamente É inexplorada E eu queria mostrar pra vocês isso Pra vocês terem uma noção Que aqui tem onça Que aqui tem anta Que aqui tem cobra Que aqui tem tudo E o principal A natureza Que aqui tem uma noção 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 Obrigado.